Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental, iniciamos neste dia 28 de outubro de 2024 os trabalhos da 37ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura. Justifico a ausência do vereador Márcio Darós, justificativa de ausência número 222 de 2024, conforme o artigo 99 e a linha C do regimento interno. Passamos, portanto, a apreciação dos pareceres aos seguintes projetos. PE 61 de 2024, autor prefeito municipal, dispõe sobre uso e ocupação das margens da bacia do rio Cedro e bacias adjacentes, rio Quarta Linha e bacias adjacentes, afluentes do rio Mãe Luzia em áreas urbanas consolidadas e da outras providências. Relatora, vereadora Giovanna Zanetti. Bom, este projeto, ele tem algumas questões que está no projeto, mas que não é de fato o que está na região. E eu tenho observado isso, portanto, eu peço a vocês, eu posso ficar mais uma semana com esse projeto, a gente vai ter que fazer um requerimento para pedir que o pessoal façam essas considerações, o pessoal que fez o estudo da SATIC, para que o estudo não fique errado, para daqui a pouco a prefeitura não ter lá nos seus dados algo que não passou, algo que não tem, tem um rio aqui e ali, não tem. Não pode, não desaparece assim. Então, tem que fazer algumas correções para que o banco de dados também não fique incorreto. Então, eu vou ficar em pedido de vistas para mais uma semana. O PL 63 de 2024, autor vereador Manoel Rousseng, institui o Dia Municipal de Prevenção e Conscientização sobre comportamentos aditivos e dependências do município de Criciúma e da outras providências. Relator, vereador Miri D'Agostin. Boa tarde, senhora presidente e demais vereadores pela aprovação. Então, o projeto foi aprovado. Alguém gostaria de comentar? Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Presidente. Questão de ordem ao vereador Nicola Martins. Eu acho que está prejudicada a análise desse projeto, porque o vereador Manoel Rousseng já puxou esse projeto para plenário na semana passada. Ele já foi aprovado no plenário da casa. O 63. Continuou no sistema também. Continuou no sistema? É, mas eu acredito que esteja prejudicado. É, se ele já se aprovou. Eu lembro que foi... É, ele pediu dispensa e inclusão em pauta. Mas continuou, não puxaram o projeto. Tá, então nesse caso fica prejudicada, né? Fica, sim. Tá, ok. PL 64 de 2024, autor vereador Manoel Rousseng. Institui o uso do cordão Tulipa Vermelha como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com a doença de Parkinson. No município de Criciúma. Relator, vereador João Alísio Jesus. Inclusive foi na terça-feira. Também me chamou atenção, porque estava na nossa pauta e ele pediu dispensa das duas comissões que colocou em pauta. Só para esclarecer os vereadores? Que os projetos continuam no sistema, inclusive na nossa comissão. Por isso que foi deixado para essa semana, tá? Mas se já foi aprovado, já foi deliberado, realmente não tem por que mais ser analisado. Ok? Informo na oportunidade a pauta da próxima semana. Projetos de leis complementares de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre alteração de zoniamento. O PLCPE 15, relator, vereador Márcio Darós. PLCPE 16, relator, vereador Nicola Martins. PLCPE 17, relator, vereador Paulo Padilha. Neste momento, passo a palavra aos senhores vereadores para querendo tratar de algum assunto pertinente. Não havendo, portanto, mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente reunião convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 4 de novembro do ano corrente. Uma boa tarde a todos.